Olá pessoal, aqui é o professor Josimar, professor de Química do Pré-Vestibular Popular Alternativa. Vamos a umas dicas de Química Orgânica, as reações bastante cobradas na prova. A reação de polimerização. Temos que lembrar que polímeros são macromoléculas, ou seja, moléculas muito grandes formadas pela união de pequenas moléculas chamadas monômeros. Esses monômeros podem, então, se unir para formar os polímeros através da reação de polimerização. É importante que a gente lembre de dois polímeros importantes, os polímeros de adição e os polímeros de condensação. Os polímeros de adição, eles vão derivar, então, de reações que envolvem mecanismos de adição. Temos que lembrar que na reação de adição, uma ligação dupla, a ligação π, é quebrada. Então, os polímeros importantes são os polímeros de adição, por exemplo, o polietileno, que é o polímero utilizado em sacolas plásticas, que tem o seu monômero etileno. Quando nós pegamos o vinil benzeno ou estireno, polimerizamos este monômero, nós levamos a formação do poliestireno, ou isopor. E nós tivemos o tetrafluor etileno, nós polimerizamos e nós levamos a formação do teflon, utilizado em revestimento de panelas. Uma outra classe de polímeros bastante importante é os polímeros de condensação. Os polímeros de condensação, eles vão se formar a partir de monômeros, que vão se unindo e formando novas funções orgânicas com perdas de água. É importante lembrar de três polímeros principais, o nylon, o poliuretano e o polímero silicone. Uma outra reação importante, pessoal, é a reação de oxidação. Vamos lembrar, então, da reação de oxidação de álcoois. O álcool primário vai oxidar até aldeído, que oxida ácido carboxílico. Para álcoois secundários, nós temos oxidação levando a acetona, e álcool esterciários não sofrem reação de oxidação. E uma última reação importante é a reação de esterificação, onde um ácido carboxílico reage com o álcool para formar um éster e água. Essa, então, é mais uma dica para o vestibular de química da UFSE. Música Música